Minha gente, um ônibus interestadual que saiu de Recife, em Pernambuco, com destino a Aracaju, foi interceptado por bandidos na BR-101, em Alagoas. Aqui, por gentileza, cerca de 10 homens fortemente armados renderam os 43 passageiros e o motorista que estavam no veículo. Muitos sergipanos estavam a bordo. A repórter Natália Lopes, da TV Pajussar, afiliada à Record TV, lá em Alagoas, traz os detalhes, coloca na tela. Os dois assaltos foram registrados na madrugada desta quinta-feira, na BR-101, próximo aos municípios de Fleixeiras e também Joaquim Gomes. O alvo foi um motorista de caminhão e também um ônibus intermunicipal. A nossa equipe passa a conversar a partir de agora com o chefe da primeira delegacia da PRF, o inspetor Alberto Ramos. Inspetor, o que chamou a atenção nesse assalto dessa madrugada? Muitos caminhoneiros, inclusive, fizeram parada após esse assalto. O que foi de diferente nele? O que está acontecendo de diferente nesse delito que está sendo praticado por esses meliantes é o seguinte, eles estão obstruindo a rodovia com pedras, galhos. Inclusive, eles estão usando o veículo que eles utilizam para bloquear a rodovia, parando outros caminhoneiros. Então, eles pegam esses caminhões de grande porte e bloqueiam toda a rodovia. Com isso, faz com que os transiuntos que estão, os condutores de nossas rodovias, eles venham a parar. E nessa parada dele é onde acontecem os assaltos. Eles chegaram, inclusive, a subir no ônibus e roubaram os 43 passageiros, é isso? Sim, eles subiram no ônibus, roubaram os pertences dos passageiros e de um dos caminhoneiros, onde houve o registro de um deles no município de São Miguel de Campos. Armados? Sim, armados, jovens. Já estamos fazendo um trabalho em cima disso, o Serviço de Inteligência já está monitorando isso. Não eram situações dessas, não aconteciam em nossas rodovias, estão começando a acontecer. Então, já estamos fazendo todo um trabalho. Inclusive, há 15 dias atrás, realizamos uma prisão de três menores e um adulto. Um indivíduo de maior que foram todos encaminhados para a delegacia de polícia civil do município de Novo Lino, onde, tendo estes, relatado que já estão praticando esse tipo de assalto no município de Joaquim Gomes, que foram fecheiras há um longo tempo. Espetor, é possível, inclusive, falar um pouco das dicas de segurança? As pessoas que utilizam as BRs, que utilizam as rodovias, quais são as dicas de segurança para se proteger desses assaltos? Certo. Primeiramente, verificar os itens de segurança do veículo, pneus, freio, as condições dos veículos. Segundo, não utilizar nossas rodovias, não viajar durante a noite, em horários críticos, que seriam os horários críticos de 10 da noite, 9 da noite, até a madrugada, às 4 da manhã. E o que eu posso falar para você é que qualquer condutor de nossa rodovia que venha a ter algum problema em nossas rodovias de um carro quebrado, ou sendo seguido, suspeite, alguma coisa, ligue para o 191, que temos colegas lá no nosso número de emergência, que podem fornecer, em qualquer situação, os meios que eles podem ser utilizados para ele procurar a segurança melhor para eles. Seria o quê? Uns postos de gasolina, procurar um posto da PRF, e deixar, ou à madrugada passar, ou o horário mais escrito passar, e depois seguir viagem com a sua família. Nesses casos, desses dois casos da madrugada, o motorista do caminhão registrou o boletim de ocorrência em São Miguel dos Campos, o motorista do ônibus também registrou o boletim de ocorrência. É importante que as vítimas procurem a polícia, façam esse registro, até para os senhores mapearem? Exato, para ver o mapeamento. Inclusive, como se apresentam os meliantes que estão realizando o assalto, os trajes, os meios que eles estão sendo utilizados, o veículo, se possível identificar o veículo, a placa do veículo, números de celulares. É importante para a gente fazer o e-mail, para começar a procurar atrás, porque o nosso serviço de inteligência está fazendo todo um trabalho para a gente conseguir descobrir quem está praticando esses assaltos em nossas rodovias. Muito obrigada, inspetor Alberto Ramos, chefe da primeira delegacia da PRF, conversando com a nossa equipe de reportagem. De Messias, Natália Lopes. Valeu, Natália!